O que é a galinha? E tinham bicos enormes, recuvados e com bordas cortantes que podiam estraçalhar você inteirinho. Podiam te cortar todo. Ou então elas podiam segurar você e ficar sacudido de um lado para o outro até quebrar todos os seus ossos. Tu sabia disso? E se eu dissesse que já teve uma dessa aqui no Brasil há milhões de anos atrás? Bom, essas aves realmente existiram e são chamadas de aves do terror. E hoje vamos falar sobre elas, então já deixa o seu like e bora para o vídeo. A ave do terror é uma tradução literal para Terror Beards, denominação comum de diversas aves carnívoras pré-históricas que viveram entre 60 milhões e 2 milhões de anos atrás. São classificadas nas ordens Gastornitiformes e Cariamiformes e são descritas como aves predadoras de grande massa corporal e incapazes de voar. Seu porte varia entre 1,5 e 3 metros de altura. Possuíam bicos enormes recuvados e com bordas cortantes, próprios para destrinchar a carne de suas presas. Patas fortes e bem desenvolvidas, o que indica que eram excelentes corredoras e asas atrofiadas em algumas espécies com garras. Nas duas ordens em que se classificam, as aves do terror, elas se agrupam também em duas famílias. Gastornitidae, da ordem Gastornitiformes, e Forusacidae, da ordem Cariamiformes. Os Gastornitidae viveram na América do Norte e Europa no início do período Paleogeno, que vai do Paleoceno e Eoceno, e tem por espécie tipo Gastornis sarazine. Porusacidae Já os Porusacidae viveram nas Américas durante o período Neogeno, e tem por espécie tipo Porusacilcus lojissimus. A maior espécie Kelenken, Guilhermoy, foi descoberta na Argentina e, segundo especialistas, poderia ultrapassar os 3 metros de altura, pesando algo entre 160 e 230 quilogramas. Na Austrália foram encontradas fossas de grandes aves não voadoras, cuja morfologia se assemelha um pouco às aves do terror. Tais aves foram classificadas na família Dromornitidae. Dromornitidae é uma família extinta de aves não voadoras. Porém, a maioria dos paleontólogos não as consideram aves do terror. Muitos nem mesmo as consideram como sendo carnívoras, embora ainda não existiam evidências de qual seria a alimentação de tais aves. Agora vamos falar bem rápido sobre algumas espécies de aves gigantes, sendo elas aves do terror ou não. Dromornis estitorne, um Dormonidio, altura 3 metros, e viveu há 10 milhões de anos atrás, na Austrália. Diátrima, Gastornis giganteus, um Gastornitidio, altura 2,2 metros, e viveu há 50 milhões de anos atrás, na América do Norte. Foros Arcus Longissimus, um Foros Racidio, altura 1,8 metros, e viveu há 2 milhões de anos atrás, na América do Sul. Andalgalornis esteulete, um Foros Racidio, altura 2,5 metros, e viveu há 2 milhões de anos atrás, na América do Sul. Andalgalornis, um Foros Racidio, altura 2,5 metros, e viveu há 2 milhões de anos atrás, na América do Sul. Andalgalornis, um Foros Racidio, altura 2,5 metros, e viveu há 22 milhões de anos atrás, na América do Sul. Agora vamos falar um pouco sobre a maior espécie de aves do terror, que é a Kelequen guilermoy. Kelequen guilermoy é uma espécie de ave fóssil da família Foros Racidio. É a única espécie descrita para o gênero Kelequen. Seus restos fósseis foram encontrados na Argentina, e datam de 15 milhões de anos atrás, no início da época miocena. Alcançava cerca de 3 metros de altura e 250 quilos, com um crânio de 71 centímetros de comprimento. Essa grande ave predatória possuía a maior cabeça entre todas as aves já conhecidas. É também a maior espécie de Foros Racidio. Tal estrutura física sugere maior velocidade na hora de perseguir as presas. É possível que o Kelequen tenha abatido répteis e pequenos mamíferos com golpes violentos de seu bico maciço, ou sacudido a cabeça após agarrá-los até quebrar os ossos da vítima. Os primeiros indícios do animal foram encontrados em 1999, por Guilhermo, próximo ao vilarejo de Comalo. Em 2007, a espécie foi oficialmente nomeada. Não há muito material fóssil conhecido dela, e muito de sua reconstrução depende de comparações com outras aves de porte semeiante. O crânio, porém, foi muito bem preservado. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário ou a sua sugestão. E se quiser ver os outros vídeos e os outros temas, é só ir nas playlists do canal. Então é isso, tchau e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho